Bem de Valo Souza, estamos aqui no quilômetro 18, sentido Epitácio Solândia Rio Branco Olha só um acidente grave que aconteceu nesta terça-feira aqui na BR-317, sentido Epitácio Solândia Rio Branco Essa caminhonete bateu no caminhão, aqui bem próximo dessa curva aqui E olha como é que ficou realmente esse carro, o motorista nasceu de novo Porque realmente ele ficou só com ferimento no braço e um pouco no rosto, realmente uma situação complicada Vamos conversar aqui com... como é teu nome? Francisco Francisco, o proprietário pediu pra você cuidar daqui, como é que ele contou pra você? Rapaz, eu não sei relatar pra você não, porque eu acabei de chegar e ele já tinha saído, não tem nem como ele dizer Só sei que ele sofreu uma escureção no braço e não tá normalmente, aparentemente, bem Ia bater de frente da carreta? Eu acho que sim, de lá pra cá ele vinha, aí diz ele que sentiu só ela pender, né? Quando ele pendeu, ele já perdeu a direção, ele bateu de lado com a carreta Ele falou também que pode ter sido a roda que caiu, alguma coisa assim? Pode ter sido a roda, né? Que tenha sacado, né? Bem ali, o Edvaldo Souza, no outro lado da BR, a gente vai cruzar lá pra gente olhar A gente vai ver os pedaços da caminhonete Mostra aí, Alexandre Olha só O pedaço das caminhonetes, inclusive, isso aqui, ó É o aro Isso aqui é a roda Da caminhonete Vamos ver o outro pedaço aqui Ali, ó aqui O outro pedaço aqui da caminhonete Né? O aro Exatamente a roda Da caminhonete aqui O pedaço do capuz, né? É... Para choque, né? Para lama E aí, pedaço aí A gente observa também aqui No local, o pneu Foi voado fora E a carreta Essa caminhonete bateu Na carreta toda Saiu furando cinco pneus da carreta Realmente um prejuízo que teve também Essa carreta Que está estacionada aqui ainda No local do acidente Ainda bem Que nesse acidente Só danos materiais, né? Já que o rapaz não teve ferimentos graves Da BR-317 Sentido Epitassolândia, Rio Branco Almeandrade Para o Gazeta Alerta